A gente vai embora. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou pra ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai, essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciências, infidelidades, tudo isso serviu pra nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E aqui entre nós? Não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora e é bem assim. Piscou, num estalo a vida vai. O cachorro que amamos tanto, ele é adotado. O cachorro se apega aos novos donos. O viúvo se casa de novo. Eles andam de mão dadas, apaixonados e vão até ao cinema. A gente vai embora e nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Quanto ao menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comece a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje, o tempo voa, amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada vez melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque... A gente vai embora. A gente vai embora.